Música Fala galera, cinéplus na área Dessa vez vamos falar sobre o primeiro teaser de Wendell e Wild Então o que é isso? Ah, é uma animação da Netflix, tá? Que vai estar estreando em 28 de outubro Pertinho do Halloween, né? Vamos falar sobre esse teaser que você vai encontrar aqui na descrição Só que antes você já sabe, deixa o teu joinha Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho que todo dia tem vídeo aqui Beleza? Então, o longa que é dirigido por Henry Selick Que dirigiu o Extremo Mundo de Jack e Coraline Aí você vai falar, ah, o Extremo Mundo de Jack, né? É produção Só que eu vou ser sincero O estilo dos dois é muito parecido, né? É, é, é Ou o Selick trouxe alguma coisa da experiência com o Bolton Ou o Bolton levou alguma coisa da experiência com ele Porque o tom da animação Se você virar pra mim e falar Poxa, é no mundo, no universo do Extremo Mundo de Jack Ou de Coraline Cara, tá? Não vou criticar em momento algum, nem vou duvidar É mesmo, é? Porque a ambientação sombria, tá? Você conhece uma personagem como tá no trailer Que vamos dizer que ela é assombrada por dois demônios, né? Que são exatamente o Wendell e o Wilde do título É, e lembrando que a produção tem o nome do Jordan Peele ali como produtor O cara que dirigiu, corra, nós, não, não, olha Então, você vai juntar um diretor que já tem experiência com animações sombrias Com um produtor que é completamente desperocado também Você vai ver no trailer O que dá a entender é que esses demônios estão assombrando ela por algo do passado Porque eu entendi E tem uma frase que ela diz que todos têm seus demônios Só que os meus têm nome Que é o tal do Wendell e o Wilde do título Tem a trilha sonora bacana Como eu disse, a ambientação, o visual tá muito legal Pra quem curte o estilo de animação Se você curtir o Coraline e o Xamu de Jack Você vai achar bem bacana também Como eu disse, ele estreia em 28 de outubro Véspera do Halloween, né, Xará? Tá na portinha ali A gente com certeza vai conferir e trazer pra vocês A dublagem do trailer, tá legal Eu curti, chega aqui o que você achou Então, você teve uma percepção e eu tive outra Na hora que ela fala todo mundo tem os seus demônios Eu acho que ela não é assombrada pelos demônios Os demônios mostram pra ela uma verdade que tem dentro dela Eu senti essa pegada Pelas coisas que vão acontecendo, né E lá na rabiola do trailer sai uma coisa do chão Que é umas garras que você não sabe o que é Então parece, né É garros chifres É garros chifres, pra mim é chifres, tá vendo? Tem isso também Eles são garros, pra mim são chifres A gente tava nessa coisa de Ávido assistindo o trailer juntos, né Falei, cara, que legal a pegada Né, essa fonte de Tanto do Wayne Quanto do Tim Burton, né É o mesmo universo Vocês falarem pra gente que não Molecabia que é terrorista Nós temos duas, né É Que gosta desse tipo de coisa, tá Vai se amarrar Os terroristas aí de prontão vão perguntar Meninos, qual é a classificação etária desta animação? Olha Acredito que pegue um 12, né 10 ou 12, pelo menos Livre, livre Eu acho que não será, né Porque quando ela fala ali dos demônios, né Sabe quando a gente tá naquele dilema e fala assim Que a gente tem um anjinho e um demoninho? Pô, a guria só tem dois demônios pra resolver os problemas dela Tem até uma cena, parece que é uma exumação do caixão ali Tem, e o início realmente parece isso que você falou, né Que ela tem uns pesadelos, né Quando você vê aqueles tons em verde, né Que são os espectros, né Pra quem sabe do que a gente tá falando Sabe que aquilo ali vai pegar um pouquinho pesado, né Tem uns sustinhos Pô, animação de terror pra criança, gente Tem o quê? Susto Como o Xará falou O trailer, né Pra quem não assistiu Tá aqui na descrição Já tem a data, tudo bonitinho E estamos ávidos aí Pra aguardar o lançamento Gente Assistiu Óbvio que a gente vai ver E trazer pra vocês aqui Sempre a nossa criticazinha Sem spoiler Beleza? Enfim Agradecendo a vocês Sempre Que nos assistem Até o final Você então que curte a animação, né Já sabe aí das animações do Henry Gosta do estilo do Tim Burton, né Conhece o Jordan Peele Quer ver um terrorzinho aí Pra molecada, né Filmezinho de susto Quando assistir Comenta aqui com a gente Beleza? A gente vai trazer o videozinho Pra chorar Gostou do vídeo do Cinéfilos E quer compartilhar Nas suas redes sociais Ó Fica à vontade Compartilha à vontade Beleza? É isso que vai chorar Até a próxima Se eu chamo o Wendel Eu chamo o Glass Pode ser Vamos nós Acabou eu Não vai pra escola não, porra Esse é o pessoal do turno da manhã Vamos lá Aí entrou E é isso, né, Chará Tá aí Você cortou o maior pão Tem susto também É, é, é Aí você vai logo pro É, é Dá mais uma enrolada aí Ah, ó Como ele falou O trailer tá aqui embaixo O teaser tá aqui embaixo Você confere Manter o tom baixo Tchau 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 Tchau